Mas no mangá não tem essa cena estúpida Mano, como é que colocaram essa cena num anime, velho? Mano, puta que o pariu, velho É de fuder o cu da cachorra, velho Inacreditável Mano, eu tô ficando dor de cabeça, velho Por que eu tô ficando dor de cabeça, galera? Eu não entendo Não queria jogar Eu gosto de jogar com esse Murlocal, honestamente Eu vou, foda-se Foi feio a última vez com ele Mas eu achei ele divertido Não vi essa cena Qual o nome da cachorra, velho? Literal cachorra lá do One Piece? Mais uma noite, mais uma batalha Eu não sei, não faço a minha ideia E a mata o Nambi Wanda Cachorra Wanda Wanda One Piece É ela Deixa eu deixar de lado Wanda Tentacles O que que aparece aqui? Wanda One Piece Tentacles Ah, não foi ela não, velho Foi a Carrote Mano, por que essa cena existe? Wanda Mano, se um bagulho entrar assim dentro de você Você morre, velho Essas pessoas Era pra estar tudo morto, velho Por que teve essa cena, velho? Meu Deus É por que Deus É por que o abisso Por que, velho Por que, velho Eu te defendi tanto, velho Te defendi tanto, velho Pra você fazer uma merda dessa, velho É porque o Wanda é um pervertido É Ah, vai Mano, o pior é que quando me falaram dessa cena Eu falei, tipo, mano Que? Eu não lembro disso no mangá Nem fudendo, velho Eu teria lembrado, tá ligado? Eu teria lembrado muito Mas, mano, eu falei, mano Não, não é possível O que vocês estão falando? Vocês estão doidos What the hell Ah Acho que eu pego isso aqui, velho Depois de bumpar isso aqui era melhor O sonho do Luffy É o surubão de Noronha Caralho, essa foi boa Essa foi boa Você tem algum Uê? Deve dar boa transa no One Piece É o Perospero Ah Meu trabalho é o Kid Terminou Boa sorte Caropou Perorim, perorim, perorim Eu posso ir pra pirata com isso Suponho Em Max De novo eu vou com isso aqui, velho Eu gosto mais desse Eu gosto de me divertir com ele Eu acho que esse é melhor Só que não tem grande guerra aqui Eu acho que isso tem mais Obrigado pelo conteúdo, gatão É mais interessante com esse poder heróico Tem que invocar bichos, né? Isso é meio trash isso aqui Valeu, Igor Olha, eu acho que o Oda é um pervertido Mas, fazendo aquele pano pra ele Eu não acho que Tudo que acontece no anime Tem a supervisão do Oda Normalmente Eu não acho que Chegou ali na reunião do episódio da anime O Oda tava lá Aí ele parou Na moral, sabe o que faltou no meu mangá? O Perorim enfriando o gelé Na boca dos dois Furry E no mangá? No mangá é como certeza tem, né, porra? Ele aqui desenha Agora o anime Eu acho que é tipo Muito já Como é que se diz? Pré-pronto assim Os caras só pegam O que tá no mangá E faz o bagulho ali, né? O mangá é pervertido igual Mas no mangá não teve essa cena Mas é, é pervertido Com certeza Mano Essa trinca É uma trinca Que me abomina Gerações, velho Bora lá Eu não acho que eu vou esperar mais Mano Pior que esperar mais um turno Pra pegar o Bran, velho É sempre o canal, velho Isso, eu vou perder muito ouro Tem muita peça no rank 5 Que é muito boa pra mim Eu acho que eu vou ter que Tancar muito dano simplesmente No próximo turno Acho que eu dou double cell E foda-se Tanco Próximo turno eu vendo esses dois Que vida segue Vou meter essa, velho Talvez é morte É, vamos aí Compra e passa Caralho, Murilo Você tem razão, hein? Acho que era play Nossa, mas eu ia apanhar muito agora, né? Talvez era play Eu acho que eu não tenho pensado muito nessa play De comprar e passar Já que é pra apanhar, né? Apanha um turno antes É coerente a play Mas eu não tô apanhando aqui, entretanto, hein? Então tá bom Você parecia Digo Foi incrível nessa Primeiro upo Pra ganhar mais status aqui É lá mesmo, tá? Bora lá Me ajuda, cara Vamos lá Tem muita coisa boa pra vir aqui Muita coisa boa que pode vir Isso é uma coisa boa É um belo bait, mas Vamos lá Funciona legal, velho Funciona legal com isso Funciona legal com isso Funciona legal, mano Funciona legal Tem impressão Por One Piece Que o Oda não conversa muito com pessoas na vida real Se você analisar dessa forma Você vai ver que 99% dos animes É meio que surrealista, velho As pessoas não falam como pessoas normais, velho As pessoas agem como retardadas Tá, deu no vídeo Não pegue hogar Tá vendo lá Bota Eu já falei sobre isso aqui na live Como, tipo Anime é É uma coisa que, mano Você vai se nichando, assim Você vai cada vez indo mais fundo E aderindo a linguagem de anime, assim Aí, quando você tá no fundo do poço Você acha a reserva incrível Você fala Nossa, a reserva é sensacional Muito bom Uma obra fictícia incrível Mas se você ainda tá consciente Você fala Nossa, aqui esses caras tão gritando, velho O pessoal tá gritando ali, mano Por quê, velho? Por que eles tão se atacando? Por que eles tão se batendo? Por que essa pessoa ama essa pessoa? Não faz sentido Vamos lá Não baixa a cabeça De algo mais belo Do que a lealdade desse lacaio Foi Pô, vou ganhar o Murloc aqui, né? 200 bilhões de quei Acho que eu quero focar e pegar mais peças Pra completar minha quest mais rápido Não posso ser tão ganancioso Paro por aqui, né? Posso vender duas peças, eu suponho Vou vender Me arrependi Adoro o Otakus Tetando Isso aqui é bem bom, velho Acho que eu pego isso, velho Pegar isso cedo vai ajudar a crescer o Murloc Pelo menos Nossa Tudo bem Isso aqui eu não preciso completar muito rápido O Kombis Uma página do mangá Que eu ri O Kombiseno É o fake Robin Oferecendo pepino pro Chopper O que? Você viu o vídeo? O seu vídeo, não? O do Você falando lá sobre a polêmica? Não vi não, Victor Não tô interessado na polêmica Foi mal Robin Sim Piclis Chopper Não achei nada fake Cara, já mandaram o link aqui Que que é isso? Não Existe algo mais belo Do que a lealdade desse lacaio Eu sinto que eu preciso upar ao mesmo tempo Mano, eu tô doido pra morrer aqui nesse upo Eu pego pelo menos isso, eu suponho Começo a buffar isso Vamos ver o que vai vir aqui Cara, eu não consigo ver o que vai vir aqui Cara, eu não consigo ver o que vai vir aqui Cara, eu não consigo Mas eu não acho que eu devo vender duas peças pra tentar ver o que vai vir ali Olha, a gente não tá tão pequeno assim, velho Nossa Quando eu li isso aqui, eu não reparei nisso aqui, velho Que que é isso? Isso é uma piada, é uma piada, é só uma piada Meu Deus Cês tem a mente suja, eu que sou juvenil, eu não vi isso não, velho Ai, meu Deus do céu Que porra foi essa? Meu Deus do céu Nossa, tomando 15 aqui, velho Sério Pô, que triste, esse jogo parecia tão promissor e divertido Mas eu sei que você dá conta Mas é isso né, eu não segui a calda do Tadeu E por isso eu perdi Você merece coisa melhor Tomi, pegue o outro Ok Contrate um desses lacaios para a nossa tropa Cara, esse jogo tá da hora, hein, velho Queria tanto não morrer aqui, velho Queria tanto não morrer aqui, velho Nossa, acho que eu tomo um remédio, galera Tá vindo um tufão aqui, mano Caralho, ué, cê tá bem Cê acuda, ué, cê acuda Pera, eu quero ver esse combate Pera, eu preciso jogar rápido, velho Ok, tô ganhando, tô ganhando Só dei azar no último combate Pisei nesse cara, inclusive Agora precisa enfrentar o morto Sucesso Tem que tá morto e sucesso, bora Ninguém morreu, what the hell Meu Deus do céu Quantos baits a princesa deve aceitar Aceito, aceitando O que que é isso? Chegou o grupo de abordagem Eu não quero morrer Inversão diabólica Deixa eu lá tomar remédio Já volto Não desista Com o poder do amor Não há como você perder Bom hit Bom hit Bons hits iniciais Nossa, lindo Vamos ganhar, bora Meu Deus, eu tinha duas gotas d'água Pra tomar o remédio aqui Deu certo Consegui Ah, pirulotha Não esquece, desista Spiruloth Morto? Ah, meu Deus O que é isso? Essa é boa. Tem uns recrutas novos bem bons aqui. Não perca essa chance. O terceiro lagaio é sempre especial. Mas é claro que eu posso receber esse. Tome aqui o último. Boa noite Itadeu. Seus vídeos me ajudam muito com a ansiedade. TMJ Nossa! O terceiro lagaio parece formar a tringa. Funcionamento ruim, eu tentei colocar isso pra direita Meu Deus do céu, muita velocidade Bom hits, bom hits Désimo hit Nossa, sobrevivi foi incrível Tá, isso foi meio palhaçada, mas tudo bem Isso foi ridículo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Qual é? Não, deixa eu me divertir Deixa eu me divertir Eu tava me divertindo, velho Eu preciso do banheiro, velho Caralho, velho, que merda, velho Quando eu consigo fazer a brincadeira funcionar, não dá certo, velho Fuck Tchau 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 Tchau